Tem 16 processos 48.500, 4401, 2012 e 76. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais. A proposta de revisão do capítulo 15, sessão 2 da resolução normativa 414 de 2010, a qual cuida do atendimento telefônico prestado pelas funcionárias de distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Por meio da nota técnica 20, de 28 de agosto de 2012, a SRC recomendou a abertura de audiência pública a fim de colher subsídios à proposta de revisão do capítulo 15, sessão 2 da resolução 414 de 2010, a qual cuida do atendimento telefônico prestado pelas distribuidoras. É o relatório. Teve manifestação já ou não? Não. A procuradoria opina pela abertura de audiência pública, no termo do parágrafo 3º do artigo 4º da lei 9.42796. As principais alterações propostas pela SRC são o esclarecimento de que as distribuidoras com menos de 60 mil unidades consumidoras que optarem por implantar central de teleatendimento devem observar os parâmetros gerais de atendimento telefônico dispostos na resolução 414 e no decreto 6523 de 2008, inclusive mediante um caminhamento de relatórios mensais à agência, ficando liberadas apenas de observar os limites definidos para os indicadores de qualidade do teleatendimento. O abandono do cálculo do dia atípico, com manutenção apenas do cálculo do período atípico, período ex que corresponde a intervalo de 30 minutos. A alteração do limite para o indicador de chamadas ocupadas, o qual em 2015 passará de menor ou igual a 4% para menor ou igual a 2%. O expurgo dos períodos e não mais dos dias atípicos, quando do cálculo dos indicadores de teleatendimento, a definição de que a qualidade do teleatendimento será aferida não apenas por indicadores diários e mensais, mas também anuais, a modificação do prazo limite para o envio do relatório mensal de teleatendimento 15º para o último dia útil do mês subsequente ao período de operação, a alteração do período em que a distribuidora deve armazenar os relatórios originais dos equipamentos e programas de computador que dão origem aos relatórios mensais de 24 para 60 meses, e a criação da obrigação das distribuidoras de certificarem o processo de coleta e geração dos dados para a apuração dos indicadores de qualidade do atendimento telefônico, de acordo com as normas da Organização Internacional para a Normalização ISO 9000 até dezembro de 2015. Adicionalmente, a SRC propôs a modificação do conceito de atipicidade mediante duas alterações. Primeiro, passam a ser atípicos apenas os períodos em que o volume de chamadas é elevado, enquanto os períodos em que o volume de chamadas é reduzido deixam de ser assim classificados. Segundo, para a aferição da atipicidade de determinado período, passam a ser contabilizados os períodos atípicos anteriores, o que difere do modelo atual, no qual os períodos atípicos anteriores são desconsiderados quando dessa análise. Disposto, considerando que consta o processo em tela, voto por determinar a instalação de anúncia pública mediante intercâmbio documental no período de 17 de setembro de 19 de novembro de 2012 e realização de sessão presencial em 8 de novembro de 2012, a fim de colher subsídios à proposta de revisão do capítulo 15, sessão 2, na resolução mativa 414 de 2010, a qual cuida o atendimento telefônico prestado pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica. O que é o voto? Porque em discussão, some o dia atípico? Vai sumir o conceito de dia atípico? E período ou período de 30 minutos? Pode ser maior, porque 30 minutos não vai ser medido nada. Bom dia, é isso mesmo. Fica só o período, né? Então, hoje é utilizado o conceito de dia e de períodos atípicos, né? Mas o que se observou com a fórmula atual, né? É que tem distribuidoras que o ano passado, em 2011, ficaram com 90% dos dias classificados como atípicos, né? Então, de fato, tem uma... Tem gente que tem invertido a classificação. É. Então, de fato, tem uma distorção, né? Está sendo corrigido e o cálculo passa a ser feito pelo período, né? E esse tema é tema também da agenda regulatória, viu, doutor Nelson? Ah, ok, beleza. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu poder terminar a instalação de gestão pública mediante a câmbio documental entre 17 de setembro e 10 de novembro e realização de sessão presencial 8 de novembro de 2012 a fim de colher o subsídio à proposta de revisão do capítulo 15, sessão 2 da resolução 414, de setembro de 2010, a concluir do atendimento telefônico prestado para as concessionárias de distribuição de energia elétrica.